Você já parou para pensar que alguns adultos têm muito medo quando entram numa loja, imagina que os vendedores ou as pessoas estão olhando para ela e estão com raiva dela? Você também já ouviu falar sobre a cultura do medo para educar filhos? Você, por acaso, alguma vez já foi criado no regime da palmatória ou então de cheirar a parede? Vamos conversar sobre isso e mudar a nossa cultura. Mas antes disso, sugiro você, então, se inscreve aqui no meu canal e também aperta o sininho para todas as vezes que eu colocar um vídeo novo, você ser um dos primeiros a ser notificado. E deixar o teu joinha aqui no meu canal vai ser sensacional para fortificar esse canal e espalhar essas boas novas para os pais também. Estou te aguardando, então, você fazer isso agora. Olá, meu nome é Rogério Paiva 5 e hoje vamos falar de mudança. Eu quero apenas falar, mas quero ouvir o meu cu. Vamos falar, então, sobre a cultura do medo para educar os filhos. Houve um período em que havia muita palmatória na escola. Os pais em casa também colocavam os filhos cheirando a parede. Já vi a história de pais de amarrar os próprios filhos à mesa. Muita coisa mudou. No entanto, essa cultura do medo ainda permanece de outra forma. E talvez você até mesmo use essa cultura e não se deu conta de que você está aplicando e está reproduzindo esses mesmos paradigmas que você teve quando era criança e passou para outros. Talvez até mesmo as músicas que você canta para a sua criança sejam músicas um pouco aterrorizantes, como o tipo Boi, boi da cara preta. Vem pegar essa criança que tem medo de careta. É apenas uma música folclórica e que muitos defendem que deve ser cantado. No entanto, considera as palavras que você está usando nas músicas e que talvez você possa também trocar o estilo de música. Tem muitas músicas também infantis que têm outra conotação mais positiva para a sua criança. Mas um outro fato que a gente pode explorar sobre essa cultura do medo que os pais muitas vezes colocam no seu filho a fim de educar. Por exemplo, talvez quando você entra em uma loja e você não quer que seu filho mexa nas coisas, pegue em objetos indesejados ou queira comprar certas coisas. Uma das orientações que você fala para o seu filho é assim. Ah, não mexe aqui na loja porque aquela moça ali está olhando para você e se você mexer ela vai brigar com você. Ou aquele guarda que está ali, ele vai te pegar se você mexer em alguma coisa. Ou seja, talvez o grande risco do teu filho é que quando ele se tornar adulto ele vai imaginar que todas as pessoas que estão ao redor dele estão olhando com cara feia e são pessoas de grande risco. e pode tornar então uma pessoa insegura com relação às outras pessoas e achar que sempre as pessoas estão querendo pegá-lo. Talvez uma outra coisa que você faz para educar o seu filho é quando ele faz alguma traquinagem em casa. Você diz assim, ó, quando teu pai chegar eu vou falar para ele o que foi que você fez. Que mensagem você está passando para o seu filho? Certamente a mensagem é de que teu pai é um carrasco e quando ele chegar aqui ele vai te pegar. Que tipo de relacionamento você está criando com teu filho em relação ao pai dele? E isso é muito interessante para você começar a considerar. Uma outra coisa também que os pais usam como cultura do medo é em relação à igreja, em relação ao aspecto religioso. Já vi muitos pais dizendo para o filho, olha, se você fizer isso vou dizer para o pastor da igreja, vou dizer para os irmãos da igreja, vou dizer para o tio da igreja o que é que você está fazendo. E comece então a colocar teu filho contra essas pessoas que cuidam muito bem dos teus filhos. Você já parou para pensar sobre isso? Que você está colocando a cultura do medo no teu filho e está colocando que o pessoal da igreja, que os tios deles que cuidam dele com muito carinho são pessoas aterrorizantes que estão esperando o momento para pegar os teus filhos. O que é que teu filho vai fazer quando crescer? Eu já vi casos de pai com essa cultura do medo de forçar o filho a ler a Bíblia. Na seguinte situação, se você fizer isso eu vou colocar você de castigo no quarto lendo a Bíblia cinco vezes. Eu nunca vi um pai dizendo assim. Se você fizer isso, eu vou colocar você de castigo e você vai assistir os lançamentos de um filme no cinema. Ou você vai assistir todas as temporadas na TV. Não use essas coisas como castigo, mas use a Bíblia e use as vezes também a igreja como castigo. O que é que você quer que seu filho cresça? Que ele ame esses irmãos da igreja e ame ler a Bíblia ou você está afastando o seu filho? Então cuidado na cultura do medo que você está colocando sobre seus filhos. Que tipo de relação você tem com o seu filho? Talvez tudo isso seja um motivo. Você não tem autoridade sobre o seu filho e você fica colocando autoridade em outras pessoas e colocando as pessoas como terrores para ter o filho, para que ele te obedeça. Então na hora de você, querido pai, se abaixar um pouco, olhar nos olhos do teu filho isso resolve muito. E dizer assim, você não vai mexer em nada. Está me ouvindo? Se você mexer em casa, nós conversamos. Ou até mesmo aqui no shopping, na loja, nós conversamos. E você passar a desenvolver com o seu filho, olho no olho e assumir as responsabilidades e dizer para o teu filho eu não quero que você faça isso. Não é por causa das pessoas lá da igreja, não é por causa das outras pessoas que vão pensar sobre você. Mas porque eu, como seu pai, eu como sua mãe, o nosso estilo de vida e de família, a gente não aceita essas atitudes. E nós não queremos que você faça isso. Ou seja, você como pai, você como mãe, assume a responsabilidade e não delega para outras pessoas. Todas as vezes que você coloca a responsabilidade para o rapaz da loja, para a moça atendente, para os irmãos da igreja, ou até mesmo para o teu marido que vai chegar tarde, você está perdendo a autoridade e depois você fica dizendo que não sabe por que teu filho não te obedece. é que você não assume o risco de assumir a tua responsabilidade e dizer o que você quer que ele faça e o que ele não faça. Isso é amar o teu filho e isso é educar para o bem dele. Que tal você seguir essa dica e assumir a tua responsabilidade e não lançar para as outras pessoas? Isso vai ajudar muito o teu filho a crescer uma pessoa autônoma e também uma pessoa com responsabilidade, que sabe ouvir e atender as demandas dos pais. Um grande abraço para você, espero que você não use essa metodologia da educação do medo. Inclusive, muitas vezes, você fala assim, não sai para a rua porque o bicho papão vai te pegar. Tudo isso que você está fazendo, vou dizer uma coisa, quando chegar na adolescência, ele vai dizer assim, os meus pais mentiam para mim quando eles queriam me tolher de fazer algumas coisas. O que você acha disso? considera as tuas atitudes e ser um bom pai e uma boa mãe. Esse é o meu desejo para você. Um grande abraço. Ah, se você deixar também os teus comentários, eu prometo para você, prometo sim, que eu vou responder quase que de imediato, porque eu tenho grande alegria de responder. Todas as pessoas que me seguem têm perguntas e sugestões também. Um abraço para você. Um abraço para você.